bom gente saiu pela microsoft então esse não chega a ser um beta né do Edge para linux então é um acontecimento enfim já tinha alguns rumores sobre isso aliás tem muitos rumores sobre microsoft sobre kernel linux enfim tem muita coisinha rolando aí mas então hoje a gente vai abordar aqui vamos ver se está a gente vai abordar acessibilidade que está realmente está acessível e tal já temos aqui mais ou menos uma predisposição para acreditar que não é devido à base se é chrome ou mais enfim vou dar uma olhadinha então chamadinha do canal já voltamos bom gente estou aqui com eu já tô com o pcman fm aqui aberto vamos dar aqui o menu de educações vamos em executar software aproveitei para conhecer o canal me chamo Neymar estou por aqui desde 2012 vamos dar um enter aqui agora sim vamos escutar aqui um pouquinho né vamos instalar então a janela diálogo autenticação é necessária para instalado um pacote não com visita que o cida 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 culo negro e 4 no whatsapp tcs já aparece aqui está fazendo a instalação eu esqueci de programar aqui para falar o percentual da bom muito bem a instalação foi concluída quando aparece o botãozinho aqui excluir vamos fechar tudo microsoft end de sublinhado oitenta e oito zero vamos superar navegadinha aqui para a direita para baixo e para direitos microsoft end de botão de apertar e esse é o grande momento vamos dar um enter em cima carregamento concluído carregamento de nova guia concluído opa num loc ligado num loc desligado bem vindo ao microsoft end de titulo nível 1 opa 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 bem vindo ao microsoft end ao compatibilidade sem comprometido desempenho mas que bacana cara se sentir a vontade separador não selecionado ajude a microsoft a melhorar dos produtos enviando dados de diagnóstico opcionais sobre política de privacidade saiba mais aqui tem a política dos caras separador aceitar e começar vamos dar um clique aqui em aceitar e começar está possível aqui também a primeira janelinha foi acessível vamos ver essa agora em branco em branco em branco vamos tentar ver a dor espaço em branco não selecionado ajude a microsoft a melhorar separador em branco 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 separado não selecionado ajude a microsoft a melhorar com tab então é aqui já não espaço em separador em branco vamos com a navegação do orca é aqui realmente é aqui realmente é aqui ele não está falando vamos dar um ok vai abrir uma nova guia traduzir a página do inglês alerta traduzir para documento da web microsoft link f6 bem vindo ao canal dev do microsoft end de aba de página fechar guia botão de apertar fechar essa guia opa fechou tudo vamos abrir de novo janela tinha só uma guia aberta nova guia microsoft end de dev quadro carregamento de nova guia concluído página inicializador de aplicativos incita seu termo de pesquisa pesquisar configurações de página ok para gostar de definir do microsoft end de como seu navegador patrão beleza e para conf painel para obter acesso rápido voltada avançada atualizar bico de pesquisa bata de pesquisa e em vez de sua adicionada esta página aos favoritos ctrl mais d favoritos coleções enviar comentários pedro-fio de pedro-fio 1 não conectado configurações eu estou praticamente aqui em cima do edge voltar voltada avançada atualizar bico de p painel para obter acesso rápido voltada avançada nova guia fechada de título nova guia voltada avançada voltar fechar guia fechar voltar avançar atualizar icone de pesquisa bata de pesquisa e em vez de voltada avançada atualizar icone de pesquisa nova guia fechada de título nova guia voltada painel para obta gostaria de definir inicializador de aplicativo e links rápidos alt da esquerda ok vou dar um f10 aqui para ver se a gente consegue ter um f10 bata de aplicativos bata de ferramentas olha só configurações e mais menu nova guia ctfl mais t muito bom nova janela ct nova janela in private ctfl zoom painel ampliar ctfl mais sinal de mais ok control mais control menos entrada em tela inteira f11 tela chefe 11 avançada ctfl mais shift mais o ctfl favoritos histórico menu download ct apps menu extensões coleções ctf imprimir ctf web cap tube ctf localizar na página ctfl mais f ele ainda não tem mais ferramentas menu uuuu salvar página como transmitir mídia para um dispositivo tá muito bom isso hein gerenciador de tarefas do navegado ferramentas de mais ferro configurações caramba ajuda e comentar fechado microsoft edge nova guia ctf fechada ajuda configurações microsoft edge quadro carregamento de configurações concluído página tem 3 matros 2 títulos modo de fo... deixando a pesquisa navegação perfis navegação privacidade pesquisa e serviços privacidade ok aparência aqui em aparência deixa eu ver se consigo deixar no modo escuro deixando a navegação separado do horizontal modo de navegação conteúdo principal configurações tema padrão clavo recolhido botão de apertar espaço tema padrão lista com dois itens escudo tema padrão clavo recolhido botão de apertar abre caixa de listagem recolhido caramba velho saiba como personalizar seu navegador com temas link modo de navegação vamos voltar aqui cara ficou bom demais velho ficou bom demais mano nossa assim ó ótimas notícias isso aqui nem é um beta mesmo né se bem que eu cliquei aqui no site dos caras né deixa eu clicar aqui na pesquisa aqui ó eu vim aqui ó ó eu fiz um pequeno corte eu vim aqui no conteúdo principal do microsoft no channel né de insider do microsoft edge e aqui tem dois botões ó lista com dois itens emprego para linux.dev mas aqui já tem um botão de apertar mas aqui já tem um ali tá escrito ali tá escrito beta beta eu baixei esse dev aqui né cara uma baita um baita começo da verdade assim só faltou realmente agora tá faltando a gente ter uma das uma das grandes funções que ele tem que é o TTS que lê a notícia para nós ali e tal eu esqueci o nome daquela voz feminina uma voz muito bacana acho que Clementina não enfim ela tem um nome assim mais ou menos nesse sentido muito bom navegador para caramba assim já começou bem eu só não sei explicar para vocês se ele está acessível porque eu inseri alguns comandos aqui um tempo atrás no meu então repliquem eu estou testando no pop os então o pessoal que puder testar no ubuntu em condições semelhantes às minhas então eu fui aqui baixei o dev então procurem procurem fazer o mesmo aí ou seja em ubuntu o dev derivados esse dev do do ed aqui para mim está com acessibilidade plena testem aí é sensacional parabéns para os caras aí então obrigado pela paciência de sempre abração tchau 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 tchau